Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo polêmico neste rolê. Na verdade não deveria ser polêmico, porque é uma coisa que toda menina usa, é uma coisa que faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, é uma parte do nosso coro. É uma peça importante pra toda menina. As pessoas têm tabu pra falar de determinados assuntos e eu não tenho isso com vocês, sabe? Eu acho que tem muitas meninas que me assistem, muitas meninas novinhas que me acompanham e eu acho legal falar sobre isso, que é calcinha. Eu acho legal falar sobre isso, gente, porque existe muito tabu e muitas coisas que as pessoas não falam sobre a calcinha. E a calcinha é muito mais do que uma coisa de estética, sabe? Aquela coisa de você comprar uma calcinha porque é bonitinha ou porque você quer agradar o boy. É muito mais que isso. Tem momentos certos pra você usar e acredite, tem momentos certos para não usar esta caralha. Tem também tipos de calcinhas, calcinhas que são ideais pro seu corpo, calcinhas que não fazem bem pro seu corpo. Então a gente vai bater um papo hoje, íntimo, papo pra meninas aí sobre calcinha. Primeiro, vamos falar sobre os tipos de calcinha, gente. Eu sei que a primeira coisa que você olha quando você compra uma calcinha é se ela é bonitinha, se ela é atraente, se é uma calcinha legal. Se você tem um namorado, né, você quer conquistar o boy, então você vai querer usar uma calcinha sensual. Isso é normal, gente. Eu acho que quando são ocasiões especiais, você pode usar uma calcinha mais sensual e tudo mais. Mas no dia a dia, isso não é legal. E eu vou explicar por quê. Essas calcinhas tipo de seda, calcinha que não seja de algodão, 100% algodão, você tá mais sujeito a pegar bactérias, fungos e esse tipo de coisa lá no rolê da pepeca do que as pessoas que usam calcinhas que são 100% algodão. Além de ser mais confortável, porque sinceramente, gente, eu acho calcinha de seda lindo, maravilhoso, mas eu acho bem desconfortável. A de algodão eu acho super confortável. Parece que você tá sem nada mesmo. Você não sente que você tá com uma calcinha. E eu, particularmente, odeio, odeio, odeio calcinha fio dental. Eu sei que a maioria das mulheres gostam desse tipo de rolê, mas eu não gosto, gente. Eu acho uma coisa extremamente desconfortável. Eu não sei como vocês podem gostar de um fio dental enfiado na bunda. Pode ser bonito, tal, atraente, mas eu não gosto, gente. Eu acho demais desconfortável. Você não deve usar calcinha fio dental, principalmente em algumas situações, tipo quando você tá menstruada. Não! A calcinha fio dental, ela não consegue acomodar um absorvente normal, absorvente externo. Que é impossível, gente. Ela é muito pequenininha. Não corre muito risco desse absorvente sair do lugar, de vazar sangue na calça, enfim, no pijama, shorts, o que você estiver usando. Se você usa absorvente interno, ela pode também mover o absorvente interno pra outro lugar. O absorvente interno tem uma cordinha, então ela pode mexer nessa cordinha. Ela é muito apertada, então não é legal, assim. Quando você tá menstruada, não use calcinha fio dental. Porque realmente vai ser desconfortável, tanto pra quem usa absorvente externo, como absorvente interno. Uma outra hora que não é bacana você usar calcinha fio dental, é quando você tá fazendo ginástica. Quando você tá lá na academia, no seu momento fitness, malhando. Gente, não é legal. Ela impede a circulação do ar na região íntima. Porque ela é muito apertada, ela é muito fininha. Então isso vai fazer com que não circule esse ar. Quando você tá na academia, quando você tá praticando atividade física, fazendo algum exercício, você soa muito. Inclusive na pepeca, gente. A gente soa nesse rolê. Então se você tiver com uma calcinha fio dental, ela vai gerar muito atrito na região, e a probabilidade de você pegar um fungo, uma bactéria, é muito maior. Outro rolê que incomoda a calcinha fio dental. Gente, imagina que você vai numa loja, experimentar roupas. Beleza? Você tá lá na loja, vê aqueles shorts incríveis, aquela calça linda que você sempre quis ter, e você vai lá no provador da loja e experimenta. Você já parou pra pensar quantas pessoas experimentaram aquela calça que você tá experimentando? Muita gente experimentou aquela calça. Imagina se todo mundo estiver usando calcinha fio dental. A calcinha fio dental não cobre os bagulhinhos direitos, gente. Aí você vai e coloca a calça em você. Em contato com a sua região íntima, imagina quantas pessoas usaram calcinha fio dental, fizeram o mesmo. Nojento! Também não é confortável quando você tá usando uma saia, né, gente? Porque imagina você tá lá com uma saia curtinha, sexy e tal, e aí você usa uma calcinha fio dental e tá tocando funk e você quer dançar até o chão. A não ser que você queira dançar até o chão e mostrar tudo no rolê, né, gente? Você tem o direito de mostrar o que você quiser nesta cara. Mas se você não quer mostrar além, a calcinha fio dental não é bacana você usar com uma saia, por exemplo. Então tem muitos contras da calcinha fio dental. E como eu falei pra vocês, particularmente, eu não gosto. Me incomoda aquele fio na minha bunda. Agora vamos falar da polêmica. Vamos criar polêmica no rolê. Não usar calcinha. Gente, acredita ou não, não usar calcinha faz bem pra saúde. Quanto mais você puder evitar de usar calcinha, melhor. Vocês vão falar, Adri, você tá louca? Como que a gente vai ficar sem calcinha no rolê? Não dá, não me sinto bem. Eu entendo, porque eu sou igual a vocês. Eu não me sinto bem sem calcinha. Sinto que é desconfortável e que tá faltando alguma coisa em mim e eu não me sinto tão protegida, sabe? Mas a verdade, gente, é que a calcinha, ela abafa a região. Pode ser calcinha de algodão, de seda, fio dental, o que for. A de algodão tem menos probabilidade. Ela também abafa a região íntima. E isso pode também fazer com que você tenha mais bactérias, etc. Então sim, não usar calcinha faz bem a saúde. Principalmente na hora de dormir. Muitos médicos recomendam que você durma sem calcinha. Porque a hora de dormir é a hora que o ambiente tá mais fresco do seu quarto. É a hora que a temperatura diminui do ambiente. Então tudo tá mais fresco. O pijama, ele é mais fresquinho. Então não é que nem você tá com uma calça jeans, alguma coisa do tipo que abafa muito mais. Só que mesmo assim, abafa um pouco. Então muitos médicos recomendam que você não use calcinha pra dormir. Pra deixar ventilar a região mesmo. Porque precisa desse momento, gente. Precisa esse tempo pra ventilar o bagulho e ficar livre no rolê. Pra não pegar nenhum tipo de bactéria. Eu tento fazer isso, mas eu confesso que eu não gosto. Porque realmente eu sinto que tá faltando alguma coisa e eu não me sinto confortável dormindo sem calcinha. Mas o ideal é que você durma sem calcinha. Seu corpo precisa desse tempo mesmo pra respirar. Desse tempo sem roupa, sem nada. Precisa desse tempo pra ele. Então sim, gente. Se vocês puderem evitar dormir de calcinha, é a melhor coisa. Você vai ter uma região íntima muito mais saudável. É importante esse momento pra você. Então acredita em dormir sem calcinha faz bem pra saúde. Também é bom porque se você dorme com uma calcinha muito apertada. Aliás, se você usa uma calcinha muito apertada no seu dia a dia, isso pode fazer você ter celulite. Sim, a calcinha causa celulite. Porque se a calcinha é muito pequena e tá apertando muito a pele, isso pode fazer sim com que surjam celulites, varizes e um monte de coisas que a gente não gosta no nosso corpite. Conclusão, gente. A calcinha tem lados positivos, lados negativos. Mas o ideal é que você preze pelo conforto e não pela beleza, pela estética em si da calcinha. Então o bacana é você usar uma calcinha de algodão no seu dia a dia. Evitar a calcinha fudental. Principalmente nessas situações que eu comentei. Que ela fica desconfortável e não é bacana. Sim, dormir sem calcinha. O seu corpo precisa desse momento pra ventilar, pra respirar, pra você não ter nenhum tipo de problema, de bactérias e afins. Então sim, gente, durmam sem calcinha. Porque isso vai ser muito melhor pra sua pele e pra sua região íntima. Prezem pelo conforto, gente. Eu sei que você quer agradar o boy nesta caralha, mas preze pelo conforto, sim. Acho que o mais importante é a gente pensar na saúde do nosso corpo. E o que vai fazer bem pro nosso corpo e no que não vai. Tudo é uma questão de adaptação e eu tenho certeza que você vai conseguir se adaptar. E pense primeiro em conforto. Claro, pense acima de tudo no seu corpo. Então é isso, galera. Esse foi um bate-papo sobre calcinha mesmo, né? Um papo bem de menina. Bem íntimo mesmo. Mas eu quis dividir com vocês as minhas opiniões. O que os médicos falam mesmo sobre a calcinha. O que é melhor usar. O que não é bacana usar. Quero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, gente. Aperta o joinha aqui embaixo. E com isso eu vou entender que vocês querem mais esses papos, literalmente calcinha, bem íntimos. E eu venho fazer muito mais pra vocês. Aproveitem pra comentar aqui embaixo que outros papos mais íntimos vocês querem que eu venha conversar com vocês. Que com certeza eu venho fazer. Comentem aqui embaixo sobre calcinhas. Vamos continuar essa discussão e esse bate-papo aqui nos comentários. Que tipo de calcinha você prefere. Se você dorme sem calcinha ou não. Quero muito saber a opinião de vocês. Escreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos. Vem muita coisa bacana por aí. Não deixe de me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre falando com vocês e contando tudo em primeira mão. É tudo canal Dripaz. Facebook, Snapchat, Twitter, canal Dripaz. Só o Instagram que é arroba Dripaz. Então é isso, galera. Beijos rosas, durma sem calcinha e até daqui a pouco. Tchau.